E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alpe Dragon Lory com adesivo dourado Krakowia 2017 e um iBuyPower e mais 10 facas Lory, sendo elas duas Butterflies, duas Carambites, duas M9s, duas Baionetas e dois Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Irmão, tu tá aí? Se tu tiver aí, manda as informações para nós entrar na sua conta. Eu deposito 300 dólares para tu hoje também, tá? Tá para TJ. Ele acabou de falar, Saulo ganhei uma Alpe de Prince. Ganhou minha raiva. Ele estava abrindo um monte de caixas e move mini de R$ 14. Abriu aqui, abriu aqui, abriu aqui. Uma caixa invisible. Uma. E lembrando que ele acabou de ganhar uma Classic de 300 Doll. Ele tinha ganho mais cedo também umas outras facas muito loucas. A gente já tinha visto uns outros Profit dele hoje. A gente já tinha visto. Ontem, a gente postou um vídeo. Eu tenho que falar ontem, porque esse vídeo vai sair no dia seguinte. Mas ontem, a gente postou um vídeo de um inscrito que abriu uma caixa invisible e ganhou uma Alpe Gangne. Trocou por uma M4, Raul. No final das contas, ele saiu com mais de R$ 50 mil. Agora, o inscrito acabou de ganhar uma Alpe de Prince de R$ 2.765 na mesma caixa invisible. Tirando um provébile 99990. Se tivesse vindo 9993, era a Raul. Se tivesse vindo 9995, 6, era a Wild Lock. E 9998 era a Gangne. Eu vou depositar 300 Dolls pra ele. E com certeza tá na guia. Eu acho que hoje foi só a Classic, né? Porque ele ganhou o sorteio diário de ontem aqui do canal. Levou essa luva ômega. Levou a luva ômega. Ele aceitou. Eu acho que hoje foi tudo isso que tá no meu inventário, eu ganhei nos Tessiconete. No total, eu já devo ter depositado uns R$ 25 mil. E ganhei mais de R$ 50 mil. E agora, mais R$ 10 mil, né? Que essa Alpe de Prince é, no mínimo, R$ 10 mil. Eu vou deixar a Alpe aqui. Eu não vou mexer. Vou deixar você escolher o que você vai pegar. Não sei se você vai esperar. Essa Alpe tá disponível. Mas tem Butterfly Doppler. Butterfly Gamma Doppler. Olha o Guiné! Quem sabe faz... Uma tentativa! Uma tentativa! Inscrito nosso também, o Guiné. Uma tentativa de R$ 11 dólares toma Butterfly de R$ 932 dólares. Tá lá. Ô Tapa, você vai fazer o que com essa Alpe? Porque se você já escolheu, se eu puder ter a honra de solicitar para você... Ou você ainda tá pensando? Se você estiver pensando, pode ficar na gulha. Eu tô pensando ainda. Tranquilo, tranquilo. Eu vou depositar aqui agora para tu. Não sei se vai dar certo. Eu vou depositar R$ 300 dólares aqui para tu. De presente mesmo. Não vai abrir tudo de caixa Invisible. Ah, e se sair zerado? Saiu zerado, pô. Profite já foi feito. Não foi nem por mim, foi por você. Mas eu vou colocar essa brincadeira aí para tu. Vamos de Invisible usada, Cló. Eu coloquei... Essa roleta tá dando sorte ou tá? Tô muito fã dessa roletinha, mas você ganhou uma Alpe de Prince com essa roleta. Vai ficar essa roleta mesmo então. Ó, o inscrito acabou de fazer R$ 14 centavos virar uma Alpes imóvel de R$ 96. Parabéns, X. Ou é XLS ou é só LS. Nossa. Padrão. Será que vai dar bom, Cló? Porra, eu queria ganhar pelo menos a casinha. Pelo menos. Só para falar, pô, ganha um bagulho da hora para o inscrito. Só para falar. Ai, a Alpe Gang nem deu aceito também. A caixa é difícil. É 2,94% de chance de dar bom. E, tipo, as mais top é 0,01. Só que tem chance, né? Hoje um inscrito ganhou a Alpe Gang, né? Que já tem vídeo no canal. E outro inscrito acabou de ganhar a Alpe de Prince. Meu Deus, gelou. Gelou minha barriga. Alpe Medusa! Parabéns, irmão! Ele falou que a gente pode trocar a Alpe de Prince pela Butterfly Gamma Doppler. E vamos ver o que a gente vai pegar, que é a Alpe Medusa, velho. Mano, fala pra tu. Uma luva Red Maze. Pra combinar com a Butterfly Gamma Doppler. Cê é louca, estouramos. Mano, a caixa é Invisible, guys. É uma caixa extremamente difícil de dar bom. Como é que hoje nós tá com a lua? Não, eu vou continuar. Eu vou gastar todos os dol nela. Não tô nem aí, velho. Se quiser pagar mais nada, tamo junto. Não achei. Saulo, por que eu não consigo achar a caixa Invisible? É porque você tem que ir pela URL. Só que essa caixa é difícil, Clay. Ela é muito cara. Ela é 20 dólares pra abrir ela. Tem uma chance de estourar no norte. Mas é tipo 3% de chance. Tem que entrar pela URL. Tem que digitar CS. Chegou a luva. Mano, veterana de guerra é esse preço. Essa luva é muito cara. Ai, eu quero que chegue a Butterfly logo agora. Ai, mano. Que da hora. Cabe mais alguma coisinha, será? Coisinha. Olha, onde eu pego essa extensão do CS Cigonete? Exclamação e extensão. Pô, é bem completinha a nossa extensão. Exclamação e extensão aí no chat. Nos vídeos do YouTube fica o link na descrição. Só tem pra Chrome? Não, todos os navegadores. Já pagou uma medusa, porra. O que mais você quer, careca? Eu quero a Gangne, caralho. Eu quero a Gangne. Ah! Porra, na moral mesmo, a Gangne já pagou pra um inscrito hoje. A The Prince já pagou pra esse inscrito. A Medusa já pagou pra esse inscrito. Falta a Wild Lotus e a Raul. Porra, eu quero a Raul. A Raul aqui. Ah, não. Meu, dá uma pacada. Uma pacada, tá legal. Paulo, com 40 dólares, peguei uma luva de 2 mil dólares. Deixa eu entrar nesse conteúdo aí também. O pior é que hoje eu tenho que dormir, velho. Bem hoje que eu tenho que dormir, porque eu vou acordar super cedo. Acontece uns bagulhos muito loucos, né? Bizarro. É, clã, não veio mais nada, mas porra, tá coisa linda. Porra, aí você quebra, hein? Nika Z3-X6. O aluco mandou a batera fly e cancelou, boca de burro. Mas enquanto isso, já vamos ver a luva dele lá dentro do jogo, velho. Ela veio ver que é a Ana de Guerra. Só que, tipo, essa luva Field Tested, ela é um absurdo de caro. Mil, tipo, a veterana de guerra é 1.700 dólares. A veterana de guerra. Ela é muito, cara. Essa luva é muito, cara. É pique Pandora. Se pá que a Pandora é mais barata que ela. Ela é mais cara que a Pandora. Essa luva é muito chique, demais. Pô, até tem a carambite aqui. Ô, tapa. E agora papo de brother. Mantenha a butterfly e vai solicitando. Porra, a butterfly é mais da hora que a carambite. Mantenha a butterfly. Mantenha a butterfly. Vai solicitando. Ela é mais da hora que a carambite. No dia de hoje, ele depositou a bagatela de 65 mais 120 mais 72. Ele depositou 257, é isso? Não, isso aqui foi ontem. Foi isso aqui. 120 mais 72 mais 60. Eu depositei 300, mas o que ele depositou foi 252 dólares. A gente ganhou pra ele a Red Maze, que já solicitamos, que veio veterana de guerra. E a butterfly, Gamma Doppler, Factory New Stat Trek. Vamos dar uma olhada quanto que valem essas skins que ele ganhou no Pix. E a gente coloca pra ver também o valor em skins. Essa luva tá no Pix. 7.213. Factory New Stat Trek. 12.533. 19.746 no Pix. 19.746 valor vivo. Valor vivo. Se a gente for falar em valor de skin pra fazer troca por outras skins, coloca mais 35%. Ele ganhou a Alpe The Prince com esse último depósito aqui. Mas durante o dia de hoje, ele depositou os 260 dólares. 252 dólares. Só com, tipo, o depósito que ele fez pra ganhar a Alpe The Prince, que trocou pela Butterfly, Gamma Doppler, foi 60 dólares. Parabéns, irmão. Então, CSGO.net, cupom calvo. E, mano, vai solicitando a Butterfly até ela vir. Não troca, não. Eu não trocaria. Eu ficaria solicitando. Na moral, vale a pena. Vale a pena esperar por uma Butterfly Gamma Doppler. Imagina essa faca com aquela luvinha dele. Eu não tenho aquela luva pra simular. Eu não tenho aquela luva dele pra simular. CSGO.net, cupom calvo, irmão. Além de você ganhar 30% de bônus do seu depósito, você participa dos sorteios do E, em Rio, o Sauli, se você ganhar o sorteio, o Saulinho vai pagar seu transporte pro Rio de Janeiro. É só em outubro, tá? Seu transporte pro Rio de Janeiro, seu hotel no Rio de Janeiro, os ingressos do evento e mais mil reais pra tu se alimentar lá durante o evento. E não é só pra uma pessoa, não, tá? É pra você e mais um acompanhante, tá bom? Não é só uma pessoa, não. Ah, toma. Vai sozinho. Não, não, não. Pode levar a esposa, o amigo. Tamo junto. CSGO.net, cupom calvo. CSGO.net, cupom calvo.